Aleluia, bendito e engrandecido é o nome do Senhor, amém? Quem está feliz com Jesus, na presença dEle, por poder ter acesso ao Pai? É isso que nos difere, é isso que nos renova, é isso que nos inspira, amém? Eu quero convidar os amados queridos que estão participando do culto de novos membros, que já se desloquem e se encontrem com o Guilherme e com a Patrícia lá fora, hoje é aquele culto mais que especial, é um culto em que nós temos o privilégio de receber as pessoas que disseram sim, eu quero caminhar com vocês, eu agradeço aos visitantes, eu agradeço aos acompanhantes, aos familiares que vieram honrar as pessoas que vão participar desse culto e dizer que como igreja, a mensagem que vocês nos passam é que vale a pena, como igreja, a mensagem que vocês nos passam é que é muito importante isso, então, por gentileza, as pessoas que vão participar do culto, Dona Tereza, Gabi, podem, por gentileza, acompanhar o Guilherme lá fora, a gente já está se preparando para esse momento, tivemos que inverter um pouquinho a programação, deixa eu ver se tem mais alguém que está participando aqui, Arthur, pede a Dona Tereza, por gentileza, para acompanhar, Lérida, pode acompanhá-lo, por favor, mais alguém do culto de novos membros que ainda está aqui dentro, eles já estão se organizando lá fora, então, a cada duas vezes por ano, nós temos este momento na nossa igreja, que é apresentar, que é colocar diante do altar, que é lugar santo, que é destacar essa decisão, e ainda hoje pela manhã, nós madrugamos às oito, nós já estávamos aqui, e aí todo mundo brincou assim, eles que encheram o balão, não, o balão foi um pouquinho mais cedo, mas nós tivemos um tempo de comunhão, um tempo de unidade, um tempo de compartilhar, um tempo de nos conhecer um pouco melhor, e agora eu peço que você, assim, encha o seu peito de ar, dê o seu melhor brado, porque nós vamos honrar as pessoas que decidiram caminhar conosco, elas serão chamadas pelo nome, elas entrarão, não por acaso, num tapete vermelho, porque é essa honra que nós queremos exatamente dar a cada um deles, e à medida em que forem entrando, vocês vão ficar de frente para o altar. Amém? Vocês podem se colocar de pé, por favor? Aleluias! Aleluias! Como igreja nós nos alegramos, como corpo nós nos alegramos, não por um crescimento numérico, mas por pessoas que decidiram buscar conosco a palavra do Senhor, caminhar conosco nessa jornada. Amém? É com muita alegria que o Projeto Adoradores convida as pessoas que se decidiram caminhar conosco. E eu quero começar chamando pelo Ângelo Márcio da Silva Castro. Você pode aplaudir ao Senhor? Gabriela Macello. Lucas Monteiro, Espanha. Aparecida Martins Costa. Valesca Oliveira Maia. Juliana Saúde Felipe dos Santos. Vitor Hugo Fernandes Vidal Ribeiro. Raquel de Matos Machado. Lourdes Barbosa Fauro. Mariane Ribeiro da Silva. Ana Carolina Lopes Carvalho. Márcia Santos Marques. Lucas Albuquerque de Carvalho. Natália Messias de Oliveira. Tereza Neuza Caldeira. Aleluia. Isaura Simões Reis. Oh, glória a Deus. Ariadna Iara Dias Lopes. Glória a Deus. Emanuele dos Santos Alves. Jovenil Pereira e Maria José dos Santos Reis. Avó e avô. Que alegria recebê-los aqui. Daniel Augusto e Rúbia de Cássia Faria. Com seus filhos Giovana e Helena. Aleluia. Ramon Henrique Cristiane e sua filha Abigail. Felipe Sousa Ferreira e Felipe Sousa Ferreira. Thaís de Sousa Santos. Com seus filhos Noah e Ian. São muito bem-vindos. Mauro Maurício da Silva e Ivonete Moraes. Glória a Deus. Marcelo de Sousa e Elayne Gislene de Oliveira. Glória a Deus. Áquila Resende e Poliana e sua filha Rebeca. Tiago Henrique e Sara Ferreira. Aleluia. Glória a Deus. Somos um corpo em Cristo. Você pode glorificar ao Senhor. Salmantear ao Senhor. Lucas Albuquerque. Anderson Esteves da Silva. Lilian Dimas Esteves. Jeremias Vieira. São muito bem-vindos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Olha que povo lindo. Vou convidar as meninas para virem ao altar. Entregar uma singela lembrança do Projeto Adoradores a vocês. Que este dia, 25 de junho, marque a vida de vocês. Que marque a nossa vida. Que no próximo culto vocês estejam trabalhando conosco, acolhendo os novos. E que como igreja, nós possamos nos alegrar. Eu peço que você estenda as suas mãos. Que você seja boca de Deus na terra. Como sempre, é o que Ele espera de nós. Que você profetize sobre essas famílias. Feridas, curadas, em o nome de Jesus. Ministérios restaurados. Que eles tenham cada dia mais fome e sede da Palavra de Deus. Em o nome de Jesus, pastora e pastora, convido a vocês para fazerem essa oração. Em nome de Jesus, vocês são muito bem-vindos. As meninas já podem ir entregando, por favor. E os pastores vão proclamar essa bênção sobre vocês. Obrigado por aqueles que fazem parte desse projeto. Obrigado pela vida de cada um. Estenda as suas mãos e concorde comigo. Senhor, nós estamos abençoando essas vidas. Porque nós estamos sendo abençoados por elas. Porque o Senhor preparou um tempo para que elas caminhem conosco. E nós estamos ministrando sobre cada um deles. Cada família, cada criança. Senhor, cada história. E nós estamos declarando um novo tempo de continuidade em crescimento. Em vitórias, em amadurecimento. Senhor, nós estamos declarando a bênção do Senhor. Ampliada na vida, na família, nos negócios, no trabalho. Senhor, nas escolas, em todo o tempo. Em tudo que eles colocarem as mãos, prosperem mais ainda. Nós estamos declarando unidade. Nós estamos declarando comunhão. Nós declaramos, Senhor, alegria de amizades profundas. De aliança, de raízes profundas no corpo de Cristo. Para darem muito fruto. E nós vamos comer e beber do fruto que o Senhor faz brotar através de cada um deles. E eles também crescerão, Senhor. Comendo do fruto que o Senhor tem dado a nós, como igreja, nesse lugar. Nós profetizamos bênção, graça, multiplicação de novos convertidos. Senhor, na família, no trabalho, na vizinhança. Em todo lugar, que eles sejam sal e luz. Que eles sejam, Senhor, luseiros do Senhor. Que eles sejam testemunhas vivas do Senhor. Ministrando as pessoas à volta. E, Senhor, aqui em nome do Senhor Jesus, como foi declarado. Eles também estejam aqui ministrando e recebendo outros novos. Que vão chegando, que vão se convertendo, que vão se tornando discípulos de Cristo. E vão compreendendo a Bíblia, compreendendo o reino, compreendendo o corpo de Cristo. E frutificando para a glória do Senhor em todas as áreas da vida. Nós os abençoamos. E nesta manhã nós os recebemos como membros oficiais desta igreja. E nós declaramos bênção sobre bênção na vida deles. Em nome do Senhor Jesus. Se você concorda com isso, diga amém. E aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor pela vida deles. Nós ministramos a vida desses irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Você pode se assentar. E eu quero chamar aqui à frente. Uma família muito querida, muito especial. Que tem um motivo especial nessa manhã. Diante do Senhor. Que é Rodrigo, Silvia, Tel e Tomás. Você pode aplaudir o Senhor pela vida deles. E eu gostaria de convidar aqui também os familiares. Os pais do Rodrigo estão aqui. Os familiares da Silvia que estão aqui. Podem vir aqui à frente. Nos dão a honra de recebê-los aqui à frente. Quero pedir, se o Arthur e o Cristina puderem estar aqui comigo. Nós recebemos essa família, que é uma família querida. Vocês, muitos de vocês se lembram. Nós oramos por um longo tempo pelo Jairo Lessa. Aqui está a sua esposa. E nós temos visto ali milagres de Deus na vida dessa família. E oramos pela vida do Rodrigo e da Silvia. E ela quer testemunhar alguma coisa aqui. E vai ser importante ela dar esse testemunho. Eu sei que todo mundo espera alguma coisa de Deus. Seja um casamento, um filho, um emprego, uma cura. E eu, quando a gente decidiu ter outro filho, eu tinha certeza que ia ser super rápido. E eu, mimada, planejada, perfeccionista, Deus já começou a tratar. Foram necessários um ano e quatro meses até Jesus mandar o nosso Tomás. Mas o que eu acho mais lindo de toda essa história é como Deus, assim, Ele age com a gente da maneira que a gente gosta. Ele ainda faz isso por nós. E cuida de todos os detalhes. Então, eu queria engravidar, não engravidava. Fui ao médico. O médico pediu um exame das trompas. Fui fazer o exame. E, no caminho, começou a tocar um louvor que eu nunca tinha ouvido. Eu confio em Ti, eu descanso em Ti. Eu falei, não, não vou nem fazer o exame. Já está tudo certo. Mas, como um ato de fé, mesmo antes de engravidar, mandei mensagem para a Fê e falei, Fê, eu quero gravar esse louvor que vai tocar no filme do meu parto. E, aí, fiz o exame, não tinha nada. E, aí, eu falava, Deus, eu quero tanto, né? Porque até você descobrir que está grávida, demora, e eu ansiosa. Eu falei, Deus, usa uma pessoa para falar comigo, por favor. Andava na rua até assim, né? Para os outros enxergarem. E, aí, Deus usou meu filho, o Theo. Ele chegou um dia para mim, estava em cima da minha barriga e do nada. E falou assim, ó, mamãe, o Jesus falou comigo que tem um neném na sua barriga. Na hora, eu falei, Jesus. Peguei, filmei, não mandei para ninguém, senão eu ia ficar doida, né? Todo mês, um alarme falso. Uma semana depois, eu fiz o teste e eu estava grávida. E, aí, eu falei, Theo, tem um neném na mamãe. Eu sei, mamãe, o Jesus me falou. Falei, filho, você viu Jesus? Jesus, você não entendeu, não é, mamãe? Eu ouvi Jesus. Então, eu fui ao médico e, aí, ele pergunta qual é a data da última menstruação para ver a data provável do parto. E, aí, ele perguntou. Aí, eu falei, 25 de 6 de 2022. Nessa hora, Deus falou comigo, onde você estava? E, eu falei, eu estava no Congresso de Mulheres. Eu estava no Congresso de Mulheres recebendo oração com esse objetivo. E, nesse dia, eu entendi que a minha mãe era autoridade na minha vida, assim como o meu pai. Mas, como era Congresso de Mulheres, apenas minha mãe estava aqui. Eu pedi que ela orasse para mim. Ela, eu não acredito nisso, não. Falei, então, repete. Senhor, põe um neném na minha filha. Amém. Ela repetiu. E, hoje, dia 25 de 6 de 2023, nós estamos aqui apresentando o nosso Tomás. E, nem o nome do Tomás é por acaso. Porque eu tinha certeza que era uma menina. Já tinha um nome. E, aí, quando veio menina, eu falei, como é que vai chamar esse menino Jesus? Aí, três pessoas, do nada, falaram comigo. O que você acha de Tomás? Aí, eu falei, gente, deixa eu pôr no Google, né? O que é que significa? E Tomás significa o que honra a Deus. Então, esse breve testemunho que eu contei aqui é apenas para nos encorajarmos. Deus, de sempre, por mais difícil que seja, porque não é fácil, não é relaxar, não é nada disso. Tem os propósitos com cada um. Mas, Deus, Ele está no controle sempre de todas as coisas. E, hoje, eu vejo que, assim, nem demorou tanto. Agora que Ele está aqui comigo, eu vejo que está tudo perfeito. Então, muito obrigada por tudo, Dani, e pastor, pelas orações de sempre. Glória a Deus. Eu convido você a se colocar de pé. Pensa que nós temos a oportunidade de ministrar sobre a vida do Tomás, sobre a família do Rodrigo, da Sílvia, o Theo, e também sobre a família, os pais do Tomás, família da Sílvia. E eu convido você a estender as suas mãos aqui e ministrar graça, bênção. Ministra, a luz, o reino de Deus, entrando em todas as áreas. Assim como o Senhor foi lá e tocou, é uma batalha espiritual que nenhum de nós tem noção do tamanho em favor do Jairo. E Deus foi lá e interviu. O Senhor interrompeu toda a obra das trevas e está desfazendo tudo que o inimigo fez e dando saúde, recuperando sua vida. É uma família que nós temos a alegria de ministrar. Estenda as suas mãos e profetiza. Senhor, nós estamos declarando em nome do Senhor Jesus sobre a vidinha do Tomás, sobre essa família, sobre seus familiares, graça abundante de Deus. Que nesse momento, Senhor, que é um momento de altar, um momento tão especial na Tua presença, Senhor, nós possamos ver o fluido do Teu Espírito sobre cada um aqui, principalmente sobre a vida do Tomás, Senhor. Nós o abençoamos. Nós declaramos, Senhor, ele sempre cheio de saúde do Senhor. Senhor, ele como Teu Filho, Senhor, cheio de graça, cheio de alegria, cheio da presença do Teu Espírito Santo. A cada instante, a cada etapa da Sua vida, ele aprendendo do Teu reino, ele crescendo cheio do vigor do Senhor. Senhor, dá sabedoria, dá inteligência. Senhor, o Senhor já tem onde ele vai atuar nessa sociedade. O estudo, a profissão, nós abençoamos Suas mãos e tudo que tocar vai prosperar. Nós abençoamos os Seus pés, por onde ele passar, ele vai ser um luzeiro, ele vai ser uma benção, um ministro do Senhor nessa terra. Senhor, ele vai ser um diferencial em qualquer das áreas da sociedade, ele vai ser um diferencial, uma coluna para esta sociedade. Nós o abençoamos, Senhor, nós declaramos em nome do Senhor Jesus, nenhuma arma forjada contra Ele prevalecerá. em qualquer uma das áreas, Senhor, nós estamos declarando o reino do Senhor se expandir nele e através dele. Nós declaramos, Senhor. Nós declaramos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que venha a Tua graça, que venha a Tua vida, que venha, Senhor, a Tua unção, que venha, Senhor, o Teu favor sobre Ele. Nós os abençoamos. Nós oramos também pelo Rodrigo, oramos pela Sílvia, Senhor, oramos pelo Tel, Senhor, que eles, como família, desfrutem de abundante alegria, da sabedoria, graça, para eles conduzirem o Tomás no caminho do Senhor, Senhor, cheios do Teu Espírito Santo, que seja uma família, Senhor, que resplandece a luz do Senhor para todos. Assim, nós abençoamos Seus avós. Assim, nós abençoamos cada família. Abençoamos cada vida aqui, que representa uma série de outros irmãos e irmãs. Nós estamos declarando graça do Senhor sobre essa família, em nome do Senhor Jesus. Se você concorda, diga amém. Amém, Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Vocês podem se assentar. Eu queria aproveitar e chamar as crianças para a gente vir aqui orar. Já fica aqui, Theo. Vem, Bibi. Todas as crianças. E eu vou pedir para você ficar de pé mais uma vez, estender as mãos para cá. Você que tem uma criança menorzinha que quiser vir junto, não tem problema. Venha com seu filho. Amém. Senhor, muito obrigado, Senhor, por cada vida, por cada criança que está aqui à frente. Nós queremos declarar, Pai, assim como o Tomás, no Seu nome carrega, né? A honra ao Senhor, que assim também seja na vida de cada uma dessas crianças. Que eles possam, Senhor, amar ao Senhor acima de qualquer outra coisa e honrar o Teu nome por onde eles passarem. Cerca essas crianças, Senhor, livra de todo o mal. Guarda, Senhor, mente e coração, Senhor, de cada um deles. Que eles possam crescer conhecendo ao Senhor intimamente. Que eles possam, Pai, ser atraídos pela Tua Palavra. Que eles amem ler a Bíblia, Senhor. Que eles possam, Senhor, aprender os Teus princípios e se tornarem cada dia mais parecidos com Jesus. Que eles tenham como alvo Cristo. E que eles possam também, na Sua geração, Senhor, ser um luseiro. Serem crianças, adolescentes, jovens, homens e mulheres que vão servir ao Senhor, amar ao Senhor e honrar ao Senhor todos os dias da vida deles. Em nome de Jesus. Dá sabedoria agora, Senhor, aos professores. Que o Teu Espírito Santo possa ministrar a cada coração. Que eles possam ser ensinados do Senhor. E que seja grande a paz dos nossos filhos. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Podem ir devagar, hein, pessoal? Bom dia. Bom dia, meus irmãos. Tudo bem? Bom que está animado hoje. Enquanto as crianças saem ali para as salas, nós vamos começar o nosso, num tempo de dízimos e ofertas. Os diáconos, por favor, eles vão distribuir os envelopes para quem precisa para preencher e quem quiser entregar seus dízimos e ofertas. Eu não vou ler alguns textos, mas eu vou mencioná-los. E se você não tiver intimidade com eles, não tem problema. A gente descreve depois, tá? Mas eu quero ser rápida porque a minha turma está lá e eu tenho que dar aula hoje. Uma das características de Deus e uma forte característica do caráter de Deus é a fidelidade à sua palavra. O que Deus fala, aconteceu. Não é que vai dar um jeito. Não, aconteceu. Deus é fiel em todas as suas palavras. Ele falou, haja luz e ouve luz. Então o Senhor é fiel. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta. E, se eu não me engano, em Jó, diz, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. A maior parte de nós lembra desses textos. E a palavra do Senhor não volta para trás vazia. Antes, ela faz o que lhe apraz. Então o Senhor é fiel na sua palavra. E às vezes nós pensamos, mas por que em alguns momentos nós estamos vivendo em escassez ou falta? E eu percebi que, em algumas situações, isso não é via de regra, não é lei, não é só assim que acontece, mas em muitas situações existem condicionantes. E eu vou lembrar os irmãos de algum desses condicionantes. Deuteronômio 28, aquele capítulo inteiro que diz, se vocês obedecerem e guardarem os meus mandamentos, vocês vão bem, vão bem, vão bem. Se nós obedecermos. Em 2 Cronica 7,14, aquele texto que nós sabemos de cor, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender. Então o Senhor vai fazer a parte dele. Também em Apocalipse, nós lemos um texto que diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir a porta. Então Deus tem tudo pronto, todos os recursos preparados para nós, mas falta um passo nosso, de obediência, de submissão e de entrega. E uma dessas áreas em nossa vida muito sensível são os nossos recursos financeiros. E Ele tem uma direção para nós. Malaquias está escrito, Trazei. Ele não diz, pensa aí, se você quiser. É, não, Ele diz, Trazei. É uma, um prerrogativo de ordenança. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós bênção tal, que dela vos venha maior a abastança. Toda provisão abundante está disponível para nós. Nós precisamos nos encaixar nessa engrenagem da submissão confiante, da obediência e do ato de trazer. É por isso que nós temos essa disciplina bíblica em atividade aqui. Um momento de dízimos e ofertas. Porque nós queremos estar debaixo dessas bênçãos. Nós queremos estar no lugar onde a bênção do Senhor nos acerte, porque ela já foi disparada em nossa direção. Amém? Os irmãos, por favor, fiquem em pé. Enquanto nós cantamos uma canção, você vem com a sua família, vem com um amigo, vem trazer seu dízimo e oferta com alegria, e sabendo que você está debaixo de uma palavra que vai se cumprir. A abundância do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós damos graças ao Senhor por esse tempo, por esse momento, por esse discernimento, Senhor. Porque o Senhor tem dado em nossas mãos aquilo que nós trazemos ao Teu altar. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nós abençoamos cada vida, cada vida que representa uma família, cada pessoa, Senhor, que tem o coração disposto para obedecer, para aprender do Senhor. E nós queremos, Senhor, desfrutar das Tuas bênçãos, aquelas que estão em nossa direção, Pai. Muito obrigada por toda a provisão, pela Tua graça, Senhor, Senhor, por esse momento, nós abençoamos cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Vocês estão alegres? Ah, não, gente. Fala amém com força. Vocês estão alegres? Glória a Deus. Que culto mais que especial nessa manhã. E eu queria, nesse momento, conhecer todos aqueles que nos visitam pela primeira vez. Eu queria que fizesse um sinalzinho com a mão para eu poder... Ali, ó. Deus te abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe você, sua casa. Que Deus abençoe. Deus abençoe aqui. Irmãos, cumprimentem os que estão ao redor. Cumprimentem. Dê boas-vindas. Que vocês sejam sempre muitos bem-vindos. O Diaconáculo vai entregar uma prancheta para vocês. Então, se vocês puderem manter a mão erguida um pouquinho. Eu queria honrar também a vida daqueles que vieram acompanhar os que membraram hoje. E também a família da Silvinha e do Rodrigo que vieram. Que Jesus abençoe a vida de vocês, a casa de vocês. Vocês são sempre muito bem-vindos aqui. E aqueles que estão nos assistindo também pela primeira vez, e sejam muito bem-vindos. Eu te convido para vir participar presencialmente. Amém? E eu também quero orar pelos aniversariantes. Aniversário de vida, aniversário de casamento e aniversário de batismo. Cadê os aniversariantes? Eu sei que tem bastante. Valdirene. Vem com sua célula, com a sua família, com seus irmãos. Quem mais, gente, está fazendo aniversário? Quero que venha aqui para frente. Laurinha? Ah, Laurinha. Amanhã? Olha, quem fez aniversário essa semana que passou e quem vai fazer ainda? Você. Glória a Deus. De batismo. Glória a Deus. Quantos anos? Quanto? Doze anos de batismo. Glória a Deus. Tem algum aniversário de casamento? Aniversário de casamento? Não? De vida? Amém. Aniversário de casamento? Quantos anos? Trinta anos de casamento. Glória a Deus. Também aniversário de casamento? Quantos? Vinte e três anos de casamento. Glória a Deus. Que isso, gente. O Senhor é bom. Eu queria te convidar a estender as mãos para cá. Para abençoar a vida dos nossos irmãos. Vamos orar. Senhor Deus. Pai, muito obrigada, Jesus. Por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada, Jesus. Pela vida dos meus irmãos que aqui estão. Senhor, aqueles que completam mais um ano de vida. Obrigada, Jesus. Porque até aqui o Senhor os sustentou. Até aqui o Senhor trouxe, Senhor, eles. Guiando, cuidando, guardando, livrando, protegendo. Muito obrigada, Jesus, pela vida dos meus irmãos. Aqueles que estão completando mais um ano de batismo, Deus. Obrigada, Senhor, pela vida desses irmãos, Deus. Que entregaram a vida a Jesus e servem o seu reino. Obrigada, Jesus, pelos meus irmãos que estão completando mais um ano de aniversário de casamento, Jesus. Nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor é para cada um de nós, Deus. Eu te peço, Senhor, para que nesse novo ciclo que se inicia, seja cheio da Sua mão, da Sua graça, da Sua abundância, Deus. Que todos os sonhos deles sejam colocados diante de Ti, Deus. E que acima de todas as coisas, Senhor, os Seus planos se realizem e se concretizem na vida dos meus irmãos, Deus. Eu te peço, Senhor, para que o Senhor abençoe aqueles que estão fazendo aniversário de casamento, com mais amizade, companheirismo. Com a Sua graça, com a Sua bênção, Deus. Que esse casamento continue sendo firmado na Sua rocha, que é o Senhor. Em nome de Jesus, que seja um ano de muita abundância, de profundidade no Senhor, Deus. E de palavras no Senhor, experiências com o Senhor nunca vividas antes, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu não tenho dúvida de que você... Já parou para pensar, já vivenciou experiências de adorar, cultuar, agradecer a Deus. Nós fomos criados por Deus. E Deus é a fonte inquestionável, imutável, eterna, perfeita, plena, infinita, de toda a vida, de toda a energia. Então, nós fomos criados por Deus. A gente vem de Deus. E fomos criados à imagem e semelhança dEle. Diferentemente dos animais e até dos anjos. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus, com o poder da sua voz, criou tudo o que existe. E isso não conflita com a ciência, porque a ciência vai te dizer com clareza como as moléculas, como os átomos, como tudo o que existe à matéria vem de luz e vem de frequências, que vem de som, que vem da voz de Deus. Nós fomos criados por Deus e fomos criados à imagem e semelhança dEle. Assim como Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, eu e você, criados à imagem e semelhança dEle, recebemos vários atributos. Um deles é que nós também falamos. Nós também executamos a vida através da fala, dos signos, da linguagem, dos sinais, da palavra. Isso é algo para a gente parar para pensar e todos os dias a gente desenvolver atenção, sensibilidade a essa verdade. Senhor, eu sou o profissional que sou porque eu recebi palavras lá na escola, na faculdade, na vida, na minha carreira, na minha experiência. E essas palavras foram construindo. Às vezes eu leio, às vezes eu ouço, às vezes eu enxergo elementos, às vezes eu experiencio coisas e eu recebo conteúdo. E eu me formei, eu sou esse profissional e agora eu vou trabalhar e eu também uso a voz, eu ministro, eu proclamo, eu falo. Não importa se é o pastor ministrando a palavra, se é você profissional executando com diligência a sua atividade. Nós usamos a voz e construímos coisas. Uma vez que somos criados a imagem e semelhança de Deus e usamos a palavra como Deus usa, é natural do ser humano buscar cultuar a Deus. É uma anomalia na minha vida se eu não gasto um tempo todos os dias cultuando a Deus. É trevas na minha vida se eu vivo só do jeito que eu penso, do jeito que eu acho, para as minhas coisas, para a minha vida e não paro para agradecer a Deus. Eu até posso pedir, ó, o Marco fez uma coisa lá para mim, muito importante o que o Marco fez para mim, manda um e-mail lá para ele, para mim. Aí alguém vai lá e manda um e-mail para o Marco. Marcos, Marcos, o Sócimos está te agradecendo por isso. Ok, tá bom, que bom que ele reconheceu. Ele mandou um e-mail, ele fez lá um ato religioso qualquer lá, ele mandou uma mensagem para mim que ele está grato. De vez em quando chega um e-mail dele aqui falando, obrigado por isso, mas é diferente quando eu chamo o Marcos. Marcos, vamos jantar junto? Eu quero agradecer você, eu quero honrar você. Com Deus a gente pode mandar e-mails com os nossos atos religiosos. Mas a gente pode chamar o Senhor, eu quero o Senhor comigo todos os dias, senta a minha mesa, venha na minha casa, me guia, me governa, me dirige em todas as coisas. Eu amo o Senhor, eu quero o Senhor. O Senhor, então, é da natureza do homem adorar a Deus, cultuar a Deus, agradecer a Deus, usar as palavras, a vida e tudo que tem, tudo que é, para cultuar a Deus. E, de novo, eu repito, não é cultuar a Deus com atos religiosos. É cultuar a Deus com algo que flui do coração, genuíno, e nessa manhã nós temos mais um privilégio, não só domingo de manhã, não só todo domingo de manhã, mas durante a semana, em todo o tempo da nossa vida, nós temos o privilégio de nos reunirmos e adorar a Deus. Cultuar a Deus, cultuar a Deus, consagrar nossas vidas ao Senhor, quando trazemos dízimos e ofertas no altar, nós estamos consagrando a Deus tudo que nós recebemos, seja um presente, seja uma herança, seja o trabalho, o salário, o lucro da empresa, nós estamos consagrando ao Senhor com uma pequeníssima parte, nós estamos consagrando e dizendo ao Senhor, é assim que eu proclamo no mundo espiritual, que tudo vem de Ti e que eu sou grato a Ti. Quando consagramos os bebês aqui, nós estamos dizendo, tudo foi o Senhor, o Senhor que trouxe essas crianças, o Senhor que nos traz a vida e a Ti nós consagramos nossa vida, nossos filhos, é da natureza do ser humano, cuidar de produzir culto a Deus. E cada cultura vai ter tipos diferentes de culto, mas que não sejam e-mails frios, enviados com nossos atos religiosos, com nossas obrigações dogmáticas, que seja mesmo algo que flui do coração. E nessa manhã nós temos a alegria de participar de tudo que já vivemos aqui, cantamos, consagramos ao Senhor dízimos e ofertas, abençoamos nossos filhos, consagramos o Tomás, nós estamos ministrando uns aos outros com cânticos e com oração e que o Espírito Santo de Deus, e é o único, toque o coração de cada um de nós nessa manhã e nos leve a ter uma vida, uma semana mais cheia da presença de Deus. Nós queremos o Senhor, porque fomos criados por Ti, é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem nos governa. Temos caminhado com nossos filhos, temos investido nos nossos filhos, hoje é o Tomás pequenininho, outro dia foi o Theo pequenininho, e quantos aqui estão aqui e que já são adultos e também vivenciam esse trilho de conhecimento no reino de Deus, de experiências com Deus, e nós chegamos agora a Luísa, a Clara e a Laura, e eu queria chamar a Luísa, a Clara e a Laura aqui à frente, que também eram crianças aqui, que também foram consagradas no altar do Senhor, e todas elas hoje são estudantes profissionais que estão prosperando nas suas áreas, é uma lá na nutrição, é outra que está se preparando para medicina, e a Clara lá na arquitetura, nós estamos colocando essas três crianças, não, não são crianças mais. Eu convido os familiares que quiserem, podem vir aqui com eles, se você, as meninas dos jovens, dos adolescentes, os líderes de célula que quiserem vir, nós estamos enviando essas três jovens para um mês ou 15 dias, 15 dias, 21 dias de ministração na fazenda Dunamis em São Paulo. Elas vão ter uma imersão em um seminário de louvor, adoração, missão, teologia, bíblia, relacionamento, atividades, excelência, dedicação, e eu convido vocês, se você puder e quiser, estenda suas mãos, fique de pé e ministre a vida delas, nós estamos declarando o cerco do Senhor. Nós fizemos o convite a muitos, a todos os adolescentes, a todos os jovens, alguns rapazes aqui, alguns não puderam mesmo, outros, talvez os pais não se despertaram, talvez alguns estão ainda lá no Facebook, ou no Facebook não, com eles é TikTok, e não estão tendo tempo de, não importa, nós estamos declarando, assim como elas, todos os nossos filhos vão se inclinar para as coisas do Senhor e aprender, e crescer em diligência, crescer em inteligência, crescer em caráter, crescer em cultura, crescer em autoridade, em unção, em graça, para serem pessoas que fazem diferença nessa sociedade, e com caráter, com excelência, com graça, com dinamismo, com qualidade, com competência, com autoridade, fazerem a obra de Deus nessa terra, que não é só igreja, a obra de Deus significa medicina, engenharia, odontologia, todas as áreas da sociedade, benefícios, nós estamos declarando em nome do Senhor, essas meninas e todos os nossos filhos, cada dia mais cheios do Espírito Santo, cada dia mais cheios da sabedoria, o Espírito de sabedoria, de conhecimento, de destreza, de excelência, e nós estamos ministrando que elas vão debaixo de graça, seguras, guardadas, protegidas, e elas vão receber muito de Deus, e quando elas voltarem, nós vamos receber de Deus através delas, suas famílias vão receber de Deus através delas, e nós abençoamos, que existam amizades, que se criem amizades, laços, vínculos, Senhor, até mesmo maridos, casamentos, Senhor, ministérios, nós estamos ministrando sobre elas, toda a bênção do Senhor para essa viagem, para esses dias naquele seminário, e Senhor, que retornem cheias do Espírito Santo, inundando e transbordando a Tua graça entre nós, nós as abençoamos, em nome de Jesus, se você concorda, diga amém, 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 Senhor Deus, amém, você pode se assentar, irmão. Nesses dias de muito frio, nós estamos vendo aí a sociedade, a defesa civil, né, a prefeitura, e muitas organizações, é, desafiando a gente a ajudar, a cooperar com cobertores, com roupas de frio, e a gente não sabe se oscila de novo, volta calor, se vem mais outra temporada de frio, mas o que importa é que nós vamos servir ao Senhor, servindo aos irmãos, e aqui na igreja, Deus tem usado muito a Vânia, Vânia é esposa do Fenício, e ela tem servido, um dom de misericórdia, ela tem servido a pessoas que necessitam de alimento, de remédio, de cadeira de rodas, e ela está fazendo uma campanha para cobertas, cobertas, roupas de frio, agasalhos, e eu queria incentivar, você já deve ter visto essa campanha aí, pela comunicação da igreja, mas eu queria incentivar você a separar um cobertor na sua casa, não tenha dúvida, você tem um cobertor que você pode doar, e se for o único e você doar, ele vai se multiplicar até para você, mas nós temos em casa alguma roupa, não é roupa velha, alguma roupa que a gente já não usa há algum tempo e pode ser doada, algum cobertor que pode ser doado, e eu queria incentivar você a fazer isso, você pode trazer aqui durante a semana e deixar na secretaria as cobertas, roupas, agasalhos, e eles serão encaminhados para essa campanha. Se você quiser, você pode também comprar um cobertor. O Gilson Davan, fica de pé, Gilson, por favor, o Gilson Davan até ofereceu lá, ele trabalha numa loja que vende essas cobertas, ele sabe qual a coberta certa, todo o desconto, e ele ainda vai pedir o patrão dele, que você faça pela metade do preço, da metade do preço, daquilo que a gente está dando desconto, porque para a gente comprar mais volume. Então, se você puder, participe dessa campanha, nesses dias de frio, em nome do Senhor Jesus. Eu queria ler alguns textos com você, e o primeiro está em Juízes, capítulo 2, verso 13. Nós estamos em dias de festas, festas juninas, e festas juninas é uma festa tão celebrada, tão cheia de vigor, tanta música, tanto quentinho, e não são poucos que extrapolam, e entram numa outra dimensão de bebedeira, de muita farra, e tem uma discussão aí muito séria sobre as outras músicas no forró, e que ficou muito tecnológico, que ficou muito... E a festa do forró, da festa junina, deixou de ser aquela coisa tradicional, das músicas tradicionais, das danças tradicionais, das quadrilhas, e tem aí toda uma discussão sobre como restaurar a festa original, das festas juninas, e o que talvez, na maioria das vezes, as pessoas não pensam é que essas são festas da colheita. É simples. Por isso, tanto milho, tanta verdura, tanta fruta, tanto cereal, tanto grão, são festas da colheita, e festas da colheita são celebradas no mundo inteiro, em todas as culturas, e cada país com suas características culturais, e certamente com suas características espirituais. estão em torno de determinados santos, determinados espíritos, determinadas invocações, determinadas celebrações, que giram em torno da colheita. E são cultos públicos. Esse é um culto público, mesmo que esteja sendo feito dentro de um auditório, assim como o carnaval é um culto público, feito na rua, assim como até os jogos são cultos públicos, assim como essas festas culturais todas, terminam sendo um culto público. E no caso das festas juninas, um culto público que declara gratidão pela colheita. Vamos perdendo o sentido original, mas lá embutido em vários elementos, está o culto a quem traz a colheita. Isso é tão antigo quanto a humanidade. E se espalhou em todas as culturas, festas da colheita. Por isso, eu e você precisamos muito de discernimento do Senhor sobre, Senhor, quem é que me traz colheitas? A quem eu adoro, a quem eu agradeço pelas colheitas da minha vida? Em Juízes capítulo 2, verso 13, o Senhor diz assim, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Esse texto fala do povo de Israel. Há quatro mil anos atrás, três mil e tantos anos atrás. E o Senhor destaca na Bíblia que Israel deixou de adorar a Deus e passou a servir a Baal e a Astarote. Baal é uma divindade adorada no Oriente Médio, sobretudo, a começar dos cananeus, que hoje são os filisteus. Ele é reconhecido como filho de Dagom, é o deus das sementeiras, é o deus da colheita, da fertilidade. E a lenda diz que ele renasce na primavera assim que o outono morre. Representa o ciclo da fertilidade. Eles são oferecidos para isso os primeiros frutos. As primícias são oferecidas ao Deus que me deu a colheita. É simples. E no mundo inteiro é assim. E no mundo inteiro, todos nós vamos entregar oferendas àquele que adoramos como sendo a fonte dos nossos sustentos. Está associado à fecundidade e ele era sempre acompanhado das deusas da sensualidade, Astarte e Astarote, como vemos no texto, Baal e Astarote. Um pouquinho à frente, a gente vai vendo a história em Juízes capítulo 6, naquela, verso 25, Juízes capítulo 6, verso 25. Naquela mesma noite, ele disse ao Senhor, toma um boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi de sete anos, e derriba o altar de Baal que é de teu pai. Olha a instrução de Deus para esse rapaz. Toma um boi que pertence a seu pai e derriba o altar de Baal que é também do seu pai. Corta o poste ídolo que está junto ao altar. Versículo 26. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo desse baluarte em camadas de pedra e toma o segundo boi e oferece-o em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então, Gideão tomou dez homens dentre os servos e fez como o Senhor lhe dissera, temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade. Não o fez de dia, mas de noite. Claro! Como que alguém vai lá e derruba o poste ídolo, derruba o altar ao Deus Baal, aquele que está sendo venerado e honrado como sendo a fonte da colheita, a fonte, o Deus da fertilidade. Então, ele acabou fazendo isso de noite para não correr o risco de ser impedido. Versículo 29. E uns aos outros diziam, quem fez isso? Chegaram de manhã e estava tudo lá destruído, não só destruído, como ele havia levantado um altar a Deus, um culto a Deus, havia um mover, um movimento espiritual naquele lugar. Versículo 30. Então, os homens daquela cidade disseram a Joás, leva para fora o teu filho para que morra, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém, Joás disse a todos os que se puseram contra ele, contendereis vós por Baal? Livraloei vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto, se é Deus que por si mesmo contenda, pois derrubaram o seu altar. Ele foi lá, derrubou o altar, Gideão foi lá, derrubou o altar de Baal e numa declaração, não é Baal quem nos dá a colheita. E aquilo, hoje então, seria um caso gravíssimo. Nas mídias, seria um horror. Ele seria preso, como o povo queria fazer, não só prendê-lo, mas matá-lo. Então, o seu pai disse, não, não vamos fazer nada com ele, não. Presta atenção, se Baal é Deus, é Baal que vai se levantar e fazer alguma coisa contra ele. Que história interessante tem na Bíblia. Por que tem essas histórias na Bíblia? Eu não quero apenas acusar a Bíblia de alguma coisa sem entender o contexto. Por que que Deus deixa atravessar por séculos uma história integral e faz chegar a nós e que diz respeito à nossa própria cultura hoje? Que coisa, Senhor. Versículo 32. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jerubal, porque foi dito, Baal contenda contra ele, pois ele derrubou o seu altar. O que acontece no decorrer da história é que Baal não conseguiu fazer nada, porque Baal era um Deus morto. Falso. E a história que se segue no texto bíblico é das vitórias de Deus na vida de Gideão. Um pouquinho mais à frente, Primeiro Livro dos Reis, capítulo 16, verso 29. Primeiro Reis, 16, 29. Esses livros que estamos lendo na Bíblia são livros históricos. Eles estão no conteúdo chamado Bíblia, mas são livros de registros científicos, oficiais, comprovados. Existem documentos históricos que a própria arqueologia considera cientificamente prova daquilo que foi registrado. E esses povos têm esses documentos e eles estão na Bíblia porque Deus decidiu que eles iam fazer parte de toda a história dos povos com Deus. Então, nesse livro, Primeiro Livro dos Reis de Israel, capítulo 16, versículo 29, diz, Acabe, filho de Honri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Honri, sobre Israel em Samaria, 22 anos. Fez Acabe, filho de Honri, o que era mal perante ao Senhor, como alguns governantes hoje também fazem o que é mal perante ao Senhor. Mais do que todos os que foram antes dele, também hoje a gente acaba encontrando alguns que fazem mais do que os outros. Como se for a coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidonios, e foi e serviu a Baal, e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que é de ficar em Samaria. Vem de novo, outra história envolvendo Baal. E agora o rei, o presidente, declara, no alto dessa montanha, na cidade mais importante daqui, Samaria, nós vamos levantar um altar a Baal. E levantaram um altar a Baal. E aquele altar a Baal, os jornalistas não fizeram essa reportagem, mas ele coincidiu com o início da temporada de seca. Porque existe um princípio na Bíblia que diz, aonde houver idolatria, haverá seca, portanto, pobreza. Aonde você for nesse Brasil, e que você encontrar seca, pobreza e miséria, você vai encontrar a origem em idolatria. E pode ser a idolatria de um determinado Deus pagão, uma coisa meio, assim, extrema demais, das trevas, um negócio assim, uau, tem tridente, tem, ou então, alguns elementos, assim, meu Deus, fora da nossa cultura. Ou pode ser um Deus, assim, muito peculiar da nossa cultura religiosa, ou talvez não seja um Deus ligado aos elementos da religião, mas alguém tem o dinheiro como Deus. Como é que eu sei que é o dinheiro, Deus daquela pessoa? Porque é o dinheiro que domina a agenda e a vida dele. Outros têm o emprego, o trabalho, a empresa. alguns têm a mulher como deusa. Tudo aquilo que nos governa, que estabelece nossa agenda, é Deus sobre nós. Eu não tenho tempo para mais nada, é correria, correria, é um Deus sobre você, você está debaixo do governo de um Deus que é falso, não é o Deus dos céus. Então, Acabe levanta um altar a um Deus falso, a Baal, e eles estão dizendo no contexto cultural que é importante ser lembrado, eles estão dizendo na nossa terra quem traz colheita é Baal. E quando a gente estuda essa história toda no todo da história de Israel e daqueles povos lá do Oriente Médio, nós vamos descobrindo que o povo de Israel, por exemplo, eles chegaram na terra do Egito e eles começaram a ocupar determinadas áreas, até hoje a arqueologia mostra isso, a história mostra isso com muita clareza, lá no delta do Nilo, num lugar chamado, é um lugar muito próspero, um lugar muito verde, chamado a região mais próspera, mais verde do Egito, é o delta do Nilo, onde ele desemboca cheio de água, cheio de vida, os hebreus ficaram ali e naquele lugar o senhor diz assim, olha, aqui, a colheita, ela funciona da seguinte forma, você vai, com o dedo do pé, você vai abrindo canais, regos, a terra é tão fértil, tão barrenta, tão úmida, que você vai abrindo, e na hora que você abre o rego, você leva lá para o seu quintal a água, quando o Nilo enche, ele espalha por uma região gigantesca, água, todos podem plantar e colher, e essa era a cultura do Nilo, essa era a cultura do Egito, a ponto do rio ser chamado de um Deus, porque dele é que vem a vida, hoje, os estudiosos sabem perfeitamente que esse Nilo traz água de toda a África, chove lá no alto e vem lavando a terra até chegar lá embaixo no Egito e acumula todos os nutrientes de toda essa terra que lá ninguém planta, mas quando chove vem varrendo e desce e aquilo acumula no delta do Nilo toda aquela fartura de nutrientes e ainda com a água basta você puxar a água e ela aduba, ela rega e todos que plantam colhem muito, para eles o Nilo era o responsável, o Deus que trazia a prosperidade, a fertilidade, o Senhor diz ao povo de Israel, agora vocês vão entrar na terra de Israel, na terra de Israel não tem rio, não tem o Nilo, na terra de Israel você não faz a sua plantação abrindo regos com o dedo do pé, aqui tem vales e montanhas, são desafios e aqui você espera a chuva do céu, no tempo certo você vai plantar a semente certa no lugar certo e você vai esperar que o Deus do céu vai mandar a chuva na estação certa, então cultue a Ele, ouça a Ele, conheça Deus, ande na presença de Deus porque é Ele quem vai mandar chuva e você vai colher colheitas e você mais do que isso você vai ter sempre sementes para plantar e multiplicar a sua colheita e aí os povos cananeus entraram com uma cultura já muito antiga desde o início lá depois do Éden não, não, não não é Deus você não precisa seguir a Deus olha quantos mandamentos de Deus olha esse negócio de vida, de santidade olha esse negócio de você abrir mão do que você tanto quer da sua alma do seu jeito de ser olha você abrindo mão do humanismo você é o cara do racionalismo racionalismo você é o cara racional você sabe pensar e você vai ficar dependendo de um Deus não, não o Deus Baal não te exige nada você só vem traz oferendas a ele e ele vai te dar a colheita o povo cansado daquele negócio de servir a Deus de obedecer a Deus ele queria mais a natureza da carne eu quero os prazeres eu quero minha vida eu quero do meu jeito então assim é tranquilo eu só vou uma vez por mês lá eu levo uma oferendinha para Baal e ele vai me garantir a colheita essa é uma história verídica acontece que Baal não dá sementes a ninguém quem manda chuva do céu sobre minha vida e soa sobre a sua vida quem dá saúde quem abre portas quem dá inteligência quem nos faz formar em alguma matéria aprender alguma disciplina aprender alguma profissão e trabalhar quem nos põe energia nas pernas todos os dias quem nos faz acordar quem nos faz dormir em paz e sono quem nos faz ter portas abertas é Deus do céu o Deus Todo-Poderoso meu Criador o Deus Eterno dos céus e da terra então eu decido cultuá-lo eu decido honrá-lo eu decido viver sob a sua palavra não é tão fácil não é simples eu preciso abrir mão de um mundo de conceitos da nossa cultura humana mas eu não quero essa facilidade de eu vou lá faço uma invocaçãozinha eu fico do mesmo jeito e ele vai porque no fim das contas foi o que aconteceu aqui o que acontece em todo lugar onde há idolatria Baal não traz sementes Baal não traz chuva você pode estar ganhando bom dinheiro com o seu esforço seu suor mas você vai passar o resto da vida suando e regando sua plantação com o seu suor e uma hora você já não consegue mais suar tanto e vai ter falta e o povo levantou um altar a Baal dizendo assim é Baal que nos dá a colheita é Baal que é o Deus da fertilidade então o povo passou três anos e meio em seca ninguém colhia nada ninguém podia plantar nada primeiro livro dos reis capítulo 17 16 desculpa 17 veio Elias o tesbita verso 1 dos moradores de Gileade e disse ao rei Acabe que havia levantado um altar a Baal tão certo como vive o Senhor Deus de Israel perante cuja face estou nem orvalho nem chuva haverá nestes anos segundo a minha palavra será que Elias como profeta estava fazendo uma mágica ele era poderosão não ele só conhecia o mundo espiritual e Deus disse a ele você sabe como acontece as coisas vai lá e diga ao rei vai ter seca vai ter pobreza essa nação vai passar aperto a economia vai embora vocês vão ver a pobreza vocês vão ver a fome você vai ver o custo das coisas você vai ver que não há chuva do céu não há graça não há frescor não há alegria não há vida porque tem um ídolo dominando a nação e realmente você continua lendo a história Israel passou três anos e meio debaixo de seca até que o Senhor capítulo 18 primeiro livro de reis verso 20 então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e juntou os profetas no monte Camelo então Elias chegou a todo o povo e disse até quando cocheareis entre dois pensamentos se o Senhor é Deus seguiu se é Baal seguiu porém o povo nada lhe respondeu verso 22 então disse Elias ao povo só eu falei fiquei dos profetas do Senhor e os profetas de Baal são 450 homens deem-se nos bois dois novilhos escolham eles para si um dos novilhos e dividindo-o em pedaços o ponham sobre a lenha porém não lhe metam fogo eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha e não lhe meterei fogo então invocai o nome do vosso Deus e eu invocarei o nome do Senhor e há de ser que o Deus que responde por fogo esse é que é Deus e todo o povo respondeu ó boa essa palavra disse Elias aos profetas de Baal escolhei para vós outros um dos novilhos e preparai o primeiro porque sois muitos invocai o nome do vosso Deus e não lhe metais fogo tomaram o novilho que lhe fora dado prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde amanhã até o meio dia dizendo ah Baal responde-nos porém não havia uma voz que respondesse e manquejando-os se movimentavam ao redor do altar que tinham feito ao meio dia Elias zombava deles dizendo clamai em voz alta porque ele é Deus porque se ele estiver meditando se ele estiver com alguma necessidade quem sabe está viajando ou dormindo ele vai se despertar clamar em voz alta e eles clamaram em voz alta e retalhavam com facas e lancetas segundo seu costume até derramarem sangue passando o meio dia profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse porém não houve voz nem resposta nem atenção alguma então Elias disse a todo o povo chegai-vos a mim e todo o povo chegou a ter a ele Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas tomou doze pedras segundo o número das tribos dos filhos de Jacó ao qual viera a palavra do Senhor dizendo Israel será o teu nome com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor depois fez um rego em volta tão grande como para semear duas medidas de sementes então armou a lenha dividiu o novilho em pedaços e pô-lo sobre a lenha e disse enchei de água quatro cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha disse ainda fazei-o pela segunda vez e o fizeram disse mais ainda fazei-o pela terceira vez e o fizeram pela terceira vez de maneira que a água cobria todo o altar ele encheu também a água de água o rego no devido tempo para se apresentar as ofertas de manjares aproximou-se o profeta Elias e disse ó Senhor Deus de Abraão de Isaac e de Israel fique hoje sabido que tu és Deus em Israel tu és Deus na minha vida e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas responde-me Senhor responde-me para que este povo saiba que tu Senhor somente tu és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra e ainda lambeu a água que estava no rego e o que vendo todo o povo isso caiu de rosto em terra e disse o Senhor é Deus o Senhor é Deus o Senhor é Deus disse-lhe Elias lança a mão dos profetas de Baal que nenhum deles escape lançaram a mão deles e Elias os fez descer o ribeiro de Kizom e ali os matou versículo 41 então disse Elias a Acabe sobe come e bebe porque já se ouve ruídos de abundante chuva subiu a Acabe a comer e a beber Elias porém subiu o cimo do Carmelo e encurvado para a terra meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço sobe e olha para um lado do mar ele subiu e olhou e disse não há nada então Elias disse volta lá e assim o fez por sete vezes a sétima vez disse eis que levanta do mar uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem então disse Elias sobe e diz a Acabe aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te detenha dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento e caiu grande chuva Acabe subiu o carro e foi para Jezreel a mão do senhor veio sobre Elias o qual singiu o lombo e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel qualquer um de nós pode dizer assim eu não acredito que isso é verdade da mesma forma que qualquer um de nós pode dizer assim eu quero provar se isso é verdade se essas pessoas no Monte do Carmelo eu já estive lá muitos de vocês já estiveram nesse lugar lá é um lugar não tem como contestar a história o registro se eu e você quisermos nós podemos dizer senhor faço essa prova com o senhor eu estou servindo a outros deuses eu estou achando que a saúde os frutos meus bens meus recursos minha inteligência minha capacidade meu eu sou eu minha cultura minha religião senhor eu queria fazer uma prova com o senhor eu queria ver se o senhor me responde porque eu quero servir ao Deus do céu eu quero servir ao Deus verdadeiro eu não quero passar minha vida nessa terra servindo uma religião servindo um líder servindo uma ideia servindo a mim mesmo eu quero servir o Deus que me criou não só nessa terra mas por toda a eternidade então eu quero fazer prova com o senhor a quem eu sirvo eu estou servindo minhas contas passo a semana inteira tentando tirar a água do suor para regar minha plantação ou eu entro na tua presença e eu declaro tu és o Deus da minha vida o senhor é o Deus que derrama chuva o senhor é quem me dá semente então eu te adoro eu te cultuo eu entrego ao senhor eu oferto ao senhor eu me dou ao senhor eu e você podemos fazer prova diante do senhor no dia em que Baal foi destronado daquela terra Deus disse a Elias pode anunciar que a chuva vai cair todas as vezes que eu e você colocamos Deus como centro da nossa vida pode esperar daqui um ano você vai colher o fruto silvia mas eu já tentei não senhor se não caiu chuva do céu é porque o senhor não mandou chuva do céu se o senhor não mandou chuva do céu tem alguma coisa errada não com o senhor mas comigo e eu quero saber como eu devo parar de viver do meu jeito e viver do jeito do Deus do céu em qualquer área da minha vida senhor minha profissão meu negócio meu emprego meu filho minha sogra meu genro meu trabalho meu vizinho minha casa meu sonho minha velhice não importa senhor eu quero atrair o teu governo e ver não só fogo descendo do céu onde é necessário fogo mas chuva descendo do céu onde é necessário a chuva onde é necessário semente sementes senhor dando nas minhas mãos senhor alegria paz vigor saúde entendimento do mundo espiritual e senhor acima de tudo o teu espírito me governando para a eternidade eu quero isso senhor eu fui criado para prosperar eu fui criado para tocar as mãos e tudo que eu fizer prosperar eu fui criado para viver diante do senhor eu fui criado para viver não importa por onde passar eu serei benção e serei abençoador senhor em nome de jesus eu quero uma vida não religiosa eu quero uma vida com o senhor em que manifestem-se os frutos os testemunhos de que o senhor interfere o senhor faz uma criança te ver o senhor faz uma mula falar sobre o senhor não importa como o senhor vai usar senhor mas deus eu quero viver uma vida em que deus verdadeiramente não só manda chuva do céu não só põe sementes na minha mão mas me governa para eu viver sempre honrando a ele você sabe que no nordeste tem seca e fome e pobreza e não é de agora que tem grupos que vão lá e começam a irrigar uma das coisas que muitos grupos mais fazem lá é abrir poços poços e um determinado grupo chegou numa região lá no interior da Bahia seca 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 eles abriram 50 poços cada poço tem uma profundidade inacreditável custa um milhão de reais cada poço e jorra água jorra água e eles montaram uma fazenda que produz frutas e frutas e frutas e frutas e frutas e exporta frutas e frutas e frutas no meio daquela sequidão com poços que brotam água viva e ali tem uma riqueza sem tamanho a fazenda é quase do tamanho do estado do Sergipe aonde Deus vem é entronizado a seca é estancada e os frutos brotam Senhor tem áreas da minha vida que eu quero fazer prova contigo eu quero ver prosperando eu não estou falando de ser rico não estou falando de ganhar dinheiro não estou falando do meu negócio prosperar eu nem sei se é o meu negócio Senhor mas eu quero adorar o Senhor eu quero levantar um altar ao Senhor eu e você somos desafiados a buscar o Senhor o que é que existe dentro de uma semente pega uma semente talvez a semente do abacate grande demais é possível que você esteja se lembrando se lembrando de algum outro fruto que a semente é muito grande mas quem sabe uma sementinha como da mostarda a menor o que é que tem dentro de uma semente se não todo o futuro um grão de milho colocado na terra regado adequadamente recebe a água recebe a chuva do céu o Senhor opera milagre qualquer um pode experimentar isso e de um grão de semente nasce um pé com quantas espigas e cada espiga com quantos grãos o Senhor é o Deus que multiplica todas as coisas dentro de uma semente tem o futuro inteiro tem tudo dentro de uma vida Tomás dentro de uma vida tem um ministério tem outras famílias tem uma geração inteira Senhor dá-me sementes e eu quero plantar essas sementes e não é na força de Baal não é na força do meu pé tentando 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 nessa vida Senhor vai ser eu te adorando eu te buscando e o Senhor derramando chuvas eu quero experimentar isso na minha vida em todas estas áreas Senhor eu e você somos chamados para dar fruto quais são as colheitas da sua vida não olhe só as colheitas que você não teve porque é possível que algumas que a gente não teve não era para ter mesmo mas a gente colocou na cabeça essa semente essa colheita é isso que eu quero ter é assim que eu quero ter estão ganhando dinheiro com isso eu quero um negócio desse assim também não Senhor eu não quero o que eu acho eu quero o teu governo sobre mim e Senhor o Senhor me fez para prosperar para colher muito fruto e eu vou buscar o teu reino em primeiro lugar e as demais coisas vão serão me acrescentadas Senhor eu quero fruto Senhor primeiro fruto eu quero fruto na minha casa meus filhos meu marido minha esposa meus netos meus familiares eu quero fruto tem briga tem discussão eu sei quem não vai bem com quem eu sei os problemas eu sei as dificuldades eu sei onde a coisa pega eu quero fruto do teu reino vindo e trazendo luz e trazendo graça na minha casa Senhor normalmente Senhor eu priorizo o Senhor me dar dinheirinho se tiver dinheiro está tudo bem não, não Senhor nada disso eu quero frutos espirituais na minha casa paz alegria harmonia luz amor serviço interdependência graça Senhor e todos prosperando eu quero isso na minha casa Senhor segundo eu quero frutos no meu trabalho Senhor porque a tua palavra não foi uma maldição liberada tua palavra foi uma benção liberada do suor do teu rosto comerás o pão dessa terra tudo o que eu plantar vai prosperar eu quero discernimento eu quero sabedoria não é porque eu descobri um coach maravilhoso não é porque eu estou fazendo um outro curso não é porque eu fui para os Estados Unidos não é nada dos artifícios naturais ou humanos Senhor eu quero o teu governo sobre mim eu vou subir o monte eu vou dar o que eu tenho de mais precioso restinho de água eu vou atrair tua presença eu vou te adorar e o Senhor vai fazer chuva derramar chuva sobre a minha terra Senhor mas também frutos espirituais nós recebemos aqui a frente 47 pessoas famílias é uma alegria receber alguns que se converteram alguns que vieram de outros lugares alguns que mudaram de cidade estão aqui conosco agora mas nós estamos declarando se isso para nós é uma frutificação e é uma frutificação linda nós estamos declarando nesta manhã vocês vão dar muito fruto muito fruto porque o Senhor também quer que você dê frutos espirituais irmãos nós podemos ser livrados de um acidente e não morremos nós podemos ser livrados de uma enfermidade e não morremos mas é só uma questão de tempo volta daqui a 10 anos e você vai saber quantos já não estão aqui mais volta daqui a um ano e você vai saber de alguns que já não estarão aqui mais volta daqui a 50 anos nenhum de nós estará aqui a vida é curta o tempo é curto eu não quero passar nessa terra vivendo enganado por Baal a vida inteira prestando culto tem nada a ver tem nada a ver prestando culto a outros que estão dizendo assim minhas colheitas vêm desses deuses não Senhor eu quero um relacionamento com o Senhor genuíno eu quero um relacionamento não mediado por ritos e liturgias religiosas eu quero um relacionamento pessoal com o Senhor através de Jesus Cristo e eu quero andar nos teus caminhos e eu quero ver o Senhor regando minha vida e fazendo-me prosperar com frutos na minha família com frutos no meu trabalho mas também com frutos espirituais na família no trabalho na sociedade eu quero colher frutos e frutos que permanecem porque Jesus disse eu que vos escolhi você não veio aqui porque você quis eu não estou aqui porque eu sou o pastor nós estamos aqui porque o Senhor disse eu vou guiar vocês eu vou permitir que vocês estejam juntos reunidos levantem um altar e quebrem o domínio de Baal e vocês vão ver que eu vou trazer fogo eu vou trazer graça eu vou trazer vida eu vou regar a vida de vocês e nós fazemos esse desafio de onde o Senhor eu quero uma vida com o Senhor Senhor se eu tenho cegueira se eu tenho resistência se eu tenho incredulidade se eu tenho dificuldade se eu já tenho muito consolidado o que eu penso o que eu acho Senhor vem toca-me quebranta-me eu quero estudar a tua palavra eu vou me dedicar e eu quero daqui um ano ver o fruto de estudar a tua palavra de regar meu coração e minha mente com a tua palavra eu quero ver os frutos do Senhor na minha vida eu quero Senhor no meu trabalho na minha família eu quero Senhor eu não quero apenas uma festinha junina e dizer que são esses deuses aí que me dão alegria não eu quero ser governado pelo Senhor você pode fechar os seus olhos no Egito prepara-se a plantação com a força dos pés estou sem tempo pastor está uma correria minha vida vai morrer correndo no Egito é o Deus Nilo que dá água e no Oriente Médio é o Deus Baal que dá chuva mas no reino de Deus sobre minha vida e sua vida não só hoje mas por toda a eternidade é o Senhor criador dos céus e da terra que faz chover que dá sementes ao que semeia por isso nós o cultuamos por isso nós o adoramos por isso nós não apenas mandamos um telegrama um e-mail automático com um emoji com um gift para cumprir a religiosidade da semana não Senhor eu quero relacionamento pessoal com o Senhor eu quero colher frutos me tornei membro desta igreja Senhor e não é só uma filiação religiosa a esta denominação Senhor eu me tornei membro do corpo de Cristo eu recebi a Jesus como meu Senhor e Salvador eu nasci de novo o Espírito Santo habita em mim então eu quero andar em comunhão com um grupo de pessoas que está estudando a Bíblia que está adorando o Senhor que está atraindo a presença do Senhor com louvor com adoração com vida com obediência com caminhos no Senhor e Senhor eu quero receber do fruto do Senhor eu quero receber da graça do Senhor eu quero receber da semente do Senhor eu quero receber das chuvas do Senhor e até quando estiver pelo vale da sombra da morte desejoso de voltar lá para o alto para a montanha para os bons tempos para a estação boa eu não temerei mal algum porque Tu estás comigo a Tua vara e o Teu cajado me consolam eu sei em quem creio eu sei em quem eu tenho crido eu não sou um religioso qualquer eu não sou um tolo qualquer seguindo um paliativo eu sei quem é Deus eu sei quem me criou eu sei que Ele entra na minha vida eu sei que nessa semana Ele vai me dar sinais Ele vai mandar fogo do céu Ele vai fazer o que for preciso mas eu sei que Deus vai me responder e eu serei humilde para dizer eu dependo do Senhor 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 tem uma área no meu trabalho tem uma área no meu emprego na minha empresa Senhor está sempre em seca está sempre Senhor em deficiência está sempre em pobreza miséria tem uma área na minha emoção nas minhas emoções meu coração minha forma de pensar Senhor na minha família é sempre uma coisa tem que pisar em ovos até atrito é problema não sei o que vai ser quando chegar em casa eu não sei o que vai ser a próxima semana essa semana foi até legal porque Ele estava bonzinho Senhor mas ah Deus eu não quero isso eu quero uma mudança radical do Senhor na minha vida eu preciso disso e se você precisa fique de pé dizendo publicamente eu preciso disso e diga ao Senhor o que você precisa diga ao Senhor com as suas palavras diga em voz alta eu preciso que o Senhor entre em tais áreas da minha vida e eu quero desbancar qualquer tipo de baal que eu possa ter consciente ou não Senhor eu quero atrair a Tua presença Senhor eu quero pedir Senhor manda fogo do céu Senhor manda chuva do céu Senhor faz a Tua obra na minha vida levante a Sua voz enquanto nós cantarmos levante a Sua voz com Suas palavras levante a Sua voz se você precisa que alguém ore com você peça alguém aí ao seu lado ore comigo ore por esse motivo mas não deixe de proclamar como fizeram naquela montanha do Carmelo levante a Sua voz hoje entregue Sua água entregue Suas oferendas entregue Seu coração diga Senhor eu quero que o Senhor me dê uma experiência essa altura da vida eu já me aposentei eu já sei o que eu quero eu já sei o que eu penso eu já sei Senhor eu sou inteligente eu sou de um outro nível Senhor mas eu quero me render ao Senhor eu quero me render